As flores não são apenas um símbolo nacional, mas também um grande ócio para os Países Baixos. As vendas que iam a pique e a lenta retoma preocupa os operadores, incluindo a maior cooperativa de produtores, que vende cerca de 12 mil milhões de plantas e flores anualmente. Quando houver uma segunda vaga da pandemia, será um problema, porque provavelmente os países entrarão novamente em confinamento, o que afetará a exportação de flores e plantas. Isso seria péssimo para a nossa indústria. Os maiores destinos de exportação são os países da União Europeia, utilizando o porto de Roterdão, o maior da Europa, onde o fluxo abrandou consideravelmente em muitas áreas de comércio. Os Países Baixos são dos principais contribuintes para o orçamento comunitário, mas um dos maiores opositores à emissão de dívida conjunta para relançar a economia europeia. Os líderes da União Europeia vão reunir-se em Bruxelas pela primeira vez desde o início da pandemia. e todos querem um acordo. Mas por agora estão em desacordo sobre qual deve ser o volume do fundo de recuperação e as condições para que seja usado. Para os líderes dos chamados países frugais, e na realidade para todos os outros, a política europeia é muito condicionada pela política nacional. Houve cortes muito acentuados ao nível dos serviços de saúde, educação, cultura. Penso que depois desses cortes é muito difícil vender a mensagem de que o governo vai enviar dinheiro para o exterior sem impor condições ou restrições. Essa pressão interna vem também de políticos que por vezes distorcem os factos sobre outros países. Itália e Espanha têm um problema efetivamente sério com a Covid-19, mas a Espanha resolveu agora dar rendimento básico a toda a população, dinheiro em troca de nada. Por que é que o contribuinte holandês tem que pagar por esse sistema? Na realidade, o que está em causa em Espanha é um novo rendimento de inserção social para os mais pobres e os cidadãos neerlandeses têm visões mistas. Penso que está certo, temos que ajudar as pessoas que têm menos do que nós. Se um amigo me pedir dinheiro, eu direi que sim, mas nunca terei a certeza se ele me vai devolver. O que fará de diferente agora? A história ensinou-nos que normalmente o dinheiro desaparece muito rapidamente nesses países. Então, é melhor impor condições, sim. Os líderes dos Países Baixos estão cientes destas perceções do público, mas sabem também que a economia do país depende muito da exportação. Para os Estados-membros mais afetados pela pandemia, agora em grande dificuldade de liquidez para importar, só nas flores podem perder 5% da riqueza nacional.